Agora, precisa ver se já está no YouTube. Pode dar uma conferidinha para mim, por favor. Boa tarde. Boa tarde a todos. Estamos aqui hoje com o professor Roger Chartier. Gostaria muito de agradecer que ele tenha aceito o nosso convite. Ele vai falar hoje um pouco sobre o conceito de representação. E, bom, é com muita satisfação que o Mídia Cult Unesp recebe o professor Roger Chartier hoje. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer a generosidade dele partilhar os seus conhecimentos e o seu tempo conosco. E eu gostaria também, antes de tudo, antes de começar, em nome do nosso grupo, em nome mesmo da Unesp, de me solidarizar com as vítimas da Covid, seja as vítimas diretas ou indiretas, as suas famílias, toda essa situação que nós temos passado, né, e deixar aqui, né, os nossos protestos pela condução que eu considero, e eu acho que muitos de nós consideramos inadequada desse, dessa questão, desse problema sanitário, né. Então, antes de apresentar aqui o professor Roger Chartier, eu gostaria de saber se ele quer falar alguma coisa, e aí depois eu passo, então, para as apresentações formais. Por favor, com a palavra, professor. Oh, somente para agradecer o convite, é um prazer para mim compartilhar esta tarde com vocês, e também é uma maneira de compensar a dor, a tristeza de não poder viajar, de combater ou matar um pouco das minhas saudades do Brasil. Muito obrigada pelas palavras. A gente também lamenta muito, né, não ter podido trabalhar, né, na forma presencial. O senhor já havia, inclusive, né, aceito, né, o nosso convite para ver a Franca, mas, de alguma maneira, né, apesar de todos esses percalços, né, que temos vivido, a tecnologia, ela tem nos ajudado, então, isso não vai impedir que a gente possa aprender e continuar aprendendo com o senhor. Bom, o professor Roger Chartier, ele dispensa, né, apresentações, ele é muito conhecido no Brasil, a sua obra também, então, eu vou falar muito rapidamente, né, ele é formado em educação pela Escola Normal de St. Claude, em História pela Sorbonne, né, onde ele também fez o seu mestrado, na Escola de Altos Estudos e Ciências Sociais, ele foi mestre de conferência, de Rector de Tudor, que é equivalente à nossa livre docência, e, desde 2017, ele está vinculado ao Colégio de França, na cadeira de escrita e culturas na Europa Moderna, né, além de ter sido professor também visitante na Princeton University. Ele é especialista na história do livro e da leitura, né, um dos nomes mais proeminentes da dita novela Histoire to Hell, é um dos responsáveis pela reconfiguração do campo do livro e da leitura no seio da Escola dos Análises, como a gente sabe, e as suas reflexões no campo etetemológico, eles legaram, né, a gerações de historiadores, conceitos e abordagens centrais para se pensar o mundo como representação, que é o tema de hoje, né, sobre o qual ele discorrerá, com foco nos periódicos impressos, né, Então, hoje, a gente vai fazer um esquema de algumas questões, né, para o professor Chate, algumas questões prévias, e ele vai fazer, vai responder essas questões, e depois que eu mando ali acabar essas respostas, nós vamos abrir, então, né, para o debate, e quem quiser mandar questão, por favor, fique à vontade, né, as questões, elas serão projetadas na tela durante a live, né, Então, mais uma vez, eu agradeço aqui o professor pela paciência, né, de falar novamente desse tema, eu gostaria, né, de deixar claro que eu sei que ele é um historiador dedicado, né, à era moderna, à primeira modernidade, que o seu objeto de pesquisa é o livro, né, que o senhor não trabalha com periódico, menos ainda com a história contemporânea, né, que é quando os impressos periódicos, eles ganham ainda mais relevância, né, a partir do século XIX, e devido a múltiplos fatores, sobretudo a consequência de uma civilização industrial, como o aumento dos mercados urbanos e consumidores, o incremento técnico da produção em série, dos meios de transportes, etc. É também uma época em que os impressos periódicos, eles modificam profundamente, né, o conjunto das atividades sociais, né, e, bom, então, apesar, né, desse recorte espaço-temporal não ser a sua especialidade, o seu trabalho em torno das reflexões sobre a teoria da história é uma referência no mundo e no Brasil, uma referência incontornável, né, e traz reflexões acerca das formas de análise do impresso, né, então, a começar pelo próprio conceito de representações, né, que são, a um só tempo, resultados dessa recepção social, né, dada por um certo grupo, né, não sem conflitos, né, mas são também geradoras de um mundo social, né, ou seja, as representações atuam como expressões do real e criadoras do real ao mesmo tempo, e o impresso periódico ainda julgou um importante papel, né, na criação desses imaginários, né, e dificilmente hoje, né, alguém conseguiria usar o termo de representação ou representação social sem citá-lo, inclusive referências como Emílio Durkheim, Maurice Robat, Marcel Moser, Lucien Lévi-Brulle, né, acabam sendo quase já não mais tão citadas, né, justamente devido à consistência e à popularidade, né, do seu trabalho, que a gente pode colocar, nesse caso, né, sobre o conceito de representação, né, como inaugural, né, com o texto Le Monde como representação, O Mundo como representação, publicado nos Análises em 1989, ou o livro já muito difundido no Brasil, o História Cultural Entre Práticas e Representações, cuja tradução da Diffel é de 1988, né, muito difundida no Brasil, o próprio artigo Le Monde, O Mundo como Representação, saiu também em uma publicação em português, logo na sequência no Instituto de Estudos Avançados, na revista do Instituto de Estudos Avançados da USP, né, então ele também ficou muito conhecido logo à época. Existem outros nomes também que são muito importantes, hoje, como Pascal Orry, né, quando se fala desse conceito, o livro L'histoire culturelle de la France contemporaine, question e questionement, porém, no geral, é o seu nome que ficou ligado ao uso desse conceito, né, que é usado em várias áreas, inclusive na história da imprensa e das mídias, então eu acho que eu justifico aqui o convite do grupo Mídia Cult Nesp, né, para o senhor falar um pouquinho para a gente como esses conceitos podem ser operacionais, também para os estudiosos do impresso periódico. Não, podemos começar com isso, e me parece importante recordar duas características fundamentais ou essenciais do conceito de representação, que é a diferença de outras noções, outros conceitos. A primeira característica é que o conceito de representação tem dois dimensões, e talvez o título que hemos escolhido, que é a representação das práticas e prática da representação, permite entrar nesta dupla natureza, quero dizer, a dimensão transitiva e a dimensão reflexiva. Um texto muito claro de Eurimarin permite compreender esta dupla natureza, citou a Louis-Marin, um dos modelos mais operacionais construídos para explorar o funcionamento da representação moderna, seja ela linguística ou visual, e o que propõe uma tomada de consideração da dupla dimensão de seu dispositivo. Na dimensão transitiva ou transparente do enunciado, toda a representação representa algo. Na dimensão reflexiva ou opacidade enunciativa, toda a representação se apresenta representando algo. Então, esta dupla natureza tem uma primeira consequência metodológica, compreender o significado de uma representação, de cada representação, seja textual ou iconográfica, como disse Louis-Marin, exigir a compreensão das formas, das intenções, dos códigos da representação. E daí a importância de compreender a prática da representação em todas as suas dimensões, antes de poder ir à dimensão transitiva, a representação representa algo. Mas o representa através, por razões que são todas as que construíram, o repertório, o código, a estética, a finalidade da representação. E isso me parece particularmente importante porque o apagamento desta dimensão reflexiva é uma das condições para que seja producida a crença na representação, para que seja producida a crença na verdade da representação, na evidencia da representação, fazer desaparecer esta dimensão reflexiva para ir diretamente à força da representação como dando a ver ou a ler uma realidade, uma verdade. e você se lembra do quadro de Magritte, isso não é uma ideia, isso não é o que é representado de esta maneira, era uma maneira de enfatizar a dimensão reflexiva com este jogo que no quadro. Isso talvez pode remitir um pressuposto teórico e isso em relação com o título do nosso encontro que é a representação das práticas, práticas da representação. Este pressuposto teórico é a irretudibilidade entre as práticas, conductas, comportamentos, gestos, ações e os discursos ou as imagens que representam essas práticas, representam para proibir, proscrever ou descrever toda uma multiplicidade de possibilidades. Mas aqui temos uma distinção essencial formulada por Pierre Bourdieu entre a lógica do sentido prático que está en acção na prática e, por outro lado, a lógica da produção ou da recepção dos textos ou das imagens. Isso é a primeira característica fundamental, transitiva, reflexiva e como se vinculamos, se ligamos uma com a outra. A segunda característica que diferencia também no conceito de outros conceitos e que, no mesmo tempo, uma categoria dos atores e, particularmente, desde a primeira edad moderna, é um conceito endógeno das sociedades europeias ou coloniais a partir do século XV e, ao mesmo tempo, como você dizia, é um conceito analítico que foi criado, organizado pelas ciências sociais a partir dos finales do século XIX e, através do século XX, até agora. Como categoria histórica, a noção de representação é fundamental nas sociedades da primeira edade moderna. É fundamental para a sua dimensão política e, você se lembra que a representação no sentido político tem uma realidade material. A representação era a effigia do corpo do rei morto em seu leito funerário, o que era uma forma excepcional de encarnação da natureza mística e teológica e política do rei. Também, no sentido político, se deve pensar que o exercício do poder nas sociedades da primeira edade moderna suponia, mobilizava dispositivos que representavam o poder e a potência do soberano e que, desta maneira, permitiam de não usar diretamente da força, senão dos símbolos ou dos signos que dava a ver ou a crer o poder mesmo. Outra citação de Louis Marat, a representação efetua a substituição da manifestação exterior em que uma força só aparece para aniquilar outra força numa luta de morte pelos signos da força, ou melhor, sinais e indicios que só necessitam ser vistos, comprovados, mostrados, contados, relatados para que a força seja acreditada. E isso é evidentemente essencial para o retrato do rei, para todos os signos que dan a ver um poder sem que esse poder necessariamente seja presente ou usada força. tal vez nesta sociedade da primeira modernidade, a representação é um elemento fundamental da sociedade e da jérarquia social, porque cada condição social, a sociedade é jurídicamente diferenciada, jérarquizada, que se dava a ver através, como dizia Elias, da forma, atributos, condutas, palavras, maneiras de ser, maneiras de falar, maneiras de atuar, o que nos textos antigos desenhavam como a exibição da identidade, a mostração da identidade da palavra de Pascal. e assim se transformaram os afrontamentos que utilizavam imediatamente o recurso à violência brutal, imediatas, lutas que tinham como instrumentos e como apostas a representação, representação tanto exibidas pelos signos, pelas conductas, pelas mostrações, como incorporadas a relação entre o conceito de representação e talvez o conceito de processo de civilização de Norberga-Rélias, que supõe que existe o autocontrole das pulsões de violência e que a luta entre representações afrontadas ocupa o lugar anteriormente ocupado pelos afrontamentos brutais. isso é a dimensão histórica, social, cultural, política desde a primeira idade moderna. Como você dizia, o conceito se tornou em uma categoria analítica, me parece em dois genealogias, a primeira que você recordava que é a genealogia construída pela sociologia francesa, Durkheim e Moss, representação colectiva, um autor que talvez esquecemos demais, Serge Moscovici, as representações sociais, e talvez finalmente na obra de Bourdieu e uma parte da conclusão do livro A distinção de Bourdieu tem como título que é muito perto do que vamos fazer esta tarde, realidade da representação, representação da realidade. Há uma outra genealogia que seria mais vinculada com os Estados Unidos, devemos recordar que em 1983 na Universidade de Berkeley em Califórnia se fundou uma revista Representations e aqui o contexto era mais o contexto da nova crítica literária ou de uma nova história do arte que dá uma importância central ao concepto de Representation. Para concluir esta primeira resposta, me parece que, como vocês sabem, há muitas críticas nas últimas décadas contra o uso da noção de representação, talvez condenado porque afastaria da realidade e que seria um conceito idealista, ou bem criticado porque afastaria da verdade. Seria como se o historiador ou o sociólogo crítico literário era prisioneiro das representações que está estudando. Me parece que não são críticas adequadas ou relevantes porque ao invés o conceito de representação é uma ferramenta poderosa contra as falsificações históricas porque pode desvelar, descifrar o funcionamento dessas falsificações. Então, o conceito é ao serviço da verdade e também encontrar uma outra tentação que temos visto particularmente na reflexão sobre a história, a tentação escéptica, a tentação do relativismo. E me parece que eu também aqui o conceito é uma ferramenta fundamental para mostrar que são os mecanismos que são uma operação fundamental que permite compreender o conceito de representação como através da representação se busca dar uma forma universal, uma forma estabil, uma forma natural ao que está construído socialmente, econômicamente, culturalmente, por exemplo, os esquemas de pensamento dos individuos, ou bem a percepção da realidade, ou bem as relações sociais, seria a ligação que existe entre o conceito de representação e uma noção como a noção de violência simbólica que foi proposta por Pierre Bourdieu. Então, o conceito de representação é todo ao avesso das críticas, uma ferramenta que permite estabelecer verdade, encontrar falsificações, ilusões, manipulações, e é um conceito que permite estabelecer realidade, porque permite compreender os mecanismos que tentam transformar a pluralidade conflictiva da realidade numa forma finalmente natural das relações entre homens e mulheres, entre colonizados e colonizadores, entre classes sociais. Então, seria como uma ilustração e defensa do conceito de representação. Então, aproveitando o gancho com as questões que o senhor coloca sobre o conceito de representação, então, eu gostaria de resumir um pouco aquela nossa questão 1, que coloca essa problemática central sobre a narrativa, as relações entre a narrativa do periódico e as suas representações, porque aqui, então, a questão principal é como o conceito de representação, ele pode contribuir para uma história cultural e social das mídias, e aqui o grifo, o social, sobretudo do impresso periódico, que, de alguma forma, é uma discussão que se relaciona com o que o senhor estava falando sobre a própria legitimidade e historicidade do discurso da história, do discurso da literatura, que também é um tema que o senhor tem se dedicado, ou seja, discutir aqui o conceito de representação implica também discutir a polêmica questão da apreensão do passado pela história, seja pela história, seja pela literatura, que é justamente um tema muito discutido também na sua obra central nesses debates sobre os giros epistemológicos, seja o giro linguístico, ou aqueles que defendem uma retomada da ontologia, ou do real, que chamam de relativismos, entre aspas, que o senhor acabou de mencionar. Então, essas narrativas midiáticas, sejam os editoriais, a reportagem, a entrevista, a publicidade, as crônicas, a crítica, e aqui eu destaco sobretudo o texto jornalístico, as notícias, tanto em representações textuais como iconográficas, mas essas narrativas então midiáticas, elas concorrem também pela representação do passado, e embora elas sejam muito sujeitas às subjetividades inerentes ao discurso, elas se colocam também como objetivas, que é um problema central e que o conceito de representação pode ser muito operacional. Então, essa é uma narrativa que quer se impor como verdadeira e objetiva aos leitores, ela é muitas vezes produzida no calor dos acontecimentos, apreendendo um passado ainda muito recente, esse passado do tempo presente, e embora a gente saiba que essa apreensão do passado nunca foi exclusiva do campo da história, que outros discursos também são legítimos, a história tem alguns mecanismos, como o senhor falou, para desnudar, para revelar o que há de oculto nesses discursos. e, em resumo, qual a sua opinião então sobre o conceito de como o conceito de representação pode ser operacional para a análise das narrativas dos periódicos, que se colocam como narrativas isentas, como registro dos fatos, como registro do real. Então, na sua opinião, como que esse conceito pode nos ajudar? Por favor. Acho que já devemos discutir agora esta relação que existe entre gênero do discurso, porque você evocava vários tipos de discurso, modalidade da comunicação, os veículos, os suportes, e a materialidade dos textos, sua encarnação nos suportes que os comunica. A outra questão dos suportes, a gente vai até retomar, se o senhor quiser, eu já posso também formular a questão e a gente já pode emendar uma questão na outra, porque aí o público fica um pouco mais por dentro, talvez, do debate. O que o senhor acha? Não sei. A pergunta era sobre esta relação porque a materialidade do texto é, por exemplo, a diferença entre a forma da impressa na primeira edade moderna e a partir do século XIX, quando adquire formas que, talvez, conhecemos havia, era uma discussão sobre a necessidade de ligar o conceito da representação do representador do enunciado com, como dizia, as encarnações, a materialidade da comunicação. e, desta maneira, me parece que devemos voltar na referência a Don Mackenzie, que é utilizado muitas vezes. O livro de Mackenzie foi, essencialmente, em 2018, traduzido Bibliografia e a Sociologia dos Textos. Neste livro há duas afirmações que não podem ajudar. A primeira, formas afetam o sentido. No original inglês, é forms, efeitos, meaning. O que quer dizer da Don Mackenzie é que importa se você está estudando um jornal, um periódico, uma revista, um livro, é que existem elementos não verbais, que não são o discurso mesmo, que participam da produção do significado, do sentido, por parte dos leitores. E quando estamos frente à representação escrita e impressa, esses elementos não verbais são o formato do objeto ou impressão, são os carácteres tipográficos, são as formas de disposição do texto sobre a página, e pode ser também as escolhas gráficas ou a pontuação. Todos esses elementos têm uma função expressiva que participam da transmissão e produção do sentido pelos leitores. e a segunda afirmação de Don McKinsey neste livro é novos leitores fazem novos textos e seus novos significados são uma função de suas novas formas. Um texto que adquire uma nova forma material pode ser apoderado por leitores que vão dar o texto em sua nova forma um novo sentido. Isso me parece uma referência fundamental para pensar a originalidade ou a novedade da impressa dos periódicos dos jornais a partir do século XIX. Você dizia que não tinha trabalhado sobre os periódicos e verdade. Havia trabalhado um pouco sobre os periódicos da primeira e da moderna. Havia uma contribuição na história da edição francesa sobre o nascimento das gassetas geopéiódicas do século XVII na França com a frase Renaudou. Um livro que se chama inscrito e apagado tem um capítulo dedicado a uma obra inglesa de Benjonsson que permitia discutir o nascimento das várias formas de periódicos na Inglaterra do século XVII. E o importante é mostrar que nesse momento há como uma continuidade entre o periódico e o livro. E a prova é que muitos periódicos tinham uma página contínua para todos os números que estavam publicados no mesmo ano como se finalmente o periódico esperava a encadernação que transformava a série das publicações periódicas no livro. Claramente, a partir do século XIX existe uma emancipação do periódico ou do jornal em relação com a forma do livro e a partir desta diferença histórica podemos refletir sobre a dimensão cognitiva que representa esta nova forma de inscrição do discurso periódico em uma materialidade que inventa suas próprias formas e como você dizia em relação com as transformações técnicas e para concluir este ponto me parece que esta reflexão que liga estretamente a forma material e o conteúdo discursivo permite reconhecer a lógica própria da leitura do periódico no século XIX e XX o que permite descifrar as representações que proporcionam estes periódicos esta lógica me parece fundamentalmente a lógica de uma viajão sobre um território como se finalmente a página do periódico a grande grande página dos novos periódicos do século XIX era um território que permitia ou imponia a construção intertextual do sentido de cada elemento porque comparteia o espaço do território página que era uma lógica que também era uma lógica que permitia uma forma de encontro com o inesperado ou não buscado porque o viajante do leitor sobre a página podia como em uma viajante encontrar o que ignorava ou não buscava e finalmente que é um tema importante hoje é que esta forma de intertextualidade no mesmo espaço tipográfico era a condição para a compreensão do projeto que era detrás da publicação projeto intelectual político ideológico estético então havia aqui uma maneira de usar ou de localizar as representações proporcionadas por um periódico na forma material da sua publicação e esta forma material como entendida como proposta ou como guia para o desciframento era a razão por a qual me parecia importante de ligar todo este que agora domina muitas problemáticas a materialidade do texto com o estudo dos enunciados quero dizer o estudo da representação proporcionada por o discurso e a gente tem a gente pode fazer eu creio ainda dentro dessa questão esse paralelo entre a imprensa e o livro quando o senhor fala sobre a revolução morfológica que o senhor defende ter ocorrido com o advento da imprensa de Gutenberg que vai muito além dessa revolução técnica e que também acredito que tenha tido eco no impresso periódico e também sobre a própria designação do termo imprensa a gente ninguém usa esse termo imprensa para livro embora livro ele também seja parte da revolução da imprensa então press e livro em francês press e book em inglês imprensa e livro em português embora todos sejam artefatos culturais resultantes da imprensa o que ficou ligada a palavra imprensa é o jornal o jornal e a revista então o próprio termo imprensa ela se confunde com o periódico e nesse sentido acredito que a questão que distinguiria o livro da revista e do jornal então não é só a sua periodicidade mas o formato e o suporte que são absolutamente relevantes nesse caso então o senhor acha que a produção de sentido ele também nesse caso específico ele é então ela é definida por essa materialidade do tipo de suporte sim sim o que pode conduzir a não sei a refletir sobre finalmente que é a contribuição do estudo do periódico da revista do jornal que há uma história política intelectual cultural é uma destas aportações ou propostas se liga com esta questão de parecer da periodicidade então estou de acordo que uma primeira perspectiva é enquanto ao formato que há esta identificação do impresso com a imprensa mas uma outra dimensão que me parece importante particularmente para o século XIX é como algumas obras são publicadas em uma forma descontinua se sabe bem evidentemente para a publicação dos romances na forma de folhetines mas não somente no século XIX por exemplo todos os romances policiais de Simenon conheciam no século XX uma primeira publicação em uma forma de segmentos fragmentos publicados nos periódicos mas também no século XIX o que chama a atenção é a publicação de obras de história ou de obras de filosofia como uma série de artigos e que muitas vezes se transformam também em uma polêmica ou uma controversia é verdade na Europa é verdade na América Latina Argentina Brasil México então esta forma de publicação de uma obra em primeiro lugar como uma série de fragmentos ou segmentos folhetinos ou artigos me parece importante para a reflexão porque por um lado nesse caso a forma de publicação impõe a cronologia ou a temporalidade da leitura o leitor está esperando a continuação do que a começado ler essa é uma temporalidade totalmente diferente da temporalidade de leitura de um livro que depende inteiramente da vontade do leitor e além disso me parece que é uma contribuição neste estudo das formas de publicação de obras filosóficas históricas narrativas nos periódicos é uma contribuição importante para a história da literatura porque geralmente estas publicações descontínuas encontravam uma forma de livro a final da publicação no periódico ou na revista esta forma de publicação no livro tinha um efeito de variante textual porque o autor podia reescrever recompor transformar a obra que não estava mais sometida à obrigação do periódico periodicidade e também espaço na página você sabia que muitos romances foram publicados como o verso da primeira página do periódico em um espaço que devia ser sempre o mesmo então uma primeira perspectiva me parece quando se pergunta finalmente de que tipo de fonte é um periódico fonte de que e me parece que pode ser na primeira perspectiva uma fonte para compreender a produção discursiva e a prática de leitura é uma outra coisa que se liga com o que você dizia da transformação técnica a transformação técnica no mundo da imprensa é evidentemente que a nova forma do jornal supõe a existência das prensas mecânicas e que a segunda revolução do livro a partir dos começos do XIX é a condição de possibilidades com a prensa de vapor ou a composição mecânica dos textos linotipos ou transformação da técnica de composição mas isso é um efeito particularmente forte sobre um tema que me parece essencial que é a relação entre textos e imagens nos periódicos nós todos os periódicos temos imagens mas muitos jornais vão ter imagens e esta relação entre texto e imagens é um elemento fundamental para o estudo das representações proporcionadas por jornal ou por o periódico porque as representações são tanto textuais discursivas como imediatamente iconográficas é uma questão técnica e não tenho saber para isso mas seria ver como entra no periódico todas as técnicas derivadas da fotografia mas mais é uma atenção teórica porque quando se estudia a ilustração as caricaturas se vê que há como uma tensão entre um paradigma que seria de equivalência finalmente o texto e a imagem dizem o mesmo com recursos diferentes mas o mesmo conteúdo se encontra enunciado ou bem se enfatiza a ideia que há uma irredutibilidade de uma outra e que a imagem é como um suplemento de sentido que pode transformar modificar enriquecer contradizer o texto mesmo este estudo das imagens no periódico evidentemente há toda uma bibliografia sobre as caricaturas mas não somente imagens que tem a forma de caricatura permite talvez fazer do periódico uma fonte preciosa para compreender em um certo sentido o patrimônio iconográfico comum do mundo de um certo tempo em um certo lugar porque evidentemente para ser compreendido estas imagens supõem que as referências que fazemos as alusões que utilizamos as são descifraveis para os leitores o que significa que o uso de símbolos atributos referências nos remite a um horizonte compartilhado de expectativas e então o periódico pode ser uma importância fonte de informação em quanto a um repertorio comum porque tem esse repertorio finalmente o periódico não pode funcionar o que finalmente pode nos conduzir a dizer que o periódico é fonte de sí mesmo quero dizer que o análise tanto discursiva como icônica do periódico é essa maneira de entrar nas intenções projetos da publicação finalmente se pode aplicar a esta realidade matéria e discursiva o que se utiliza na história intelectual contextualista considerar que o periódico cada número do periódico é uma acção uma forma de speech act como dicen algumas linguistas e que esta efectuação do sentido que devem convencer que devem apoderar do leitor supor por um lado dispositivos e dispositivos que talvez não devem ser compreendidos como tais e se remite a um projeto intelectual que explica por que o estudo de um periódico deve de uma maneira mais ou menos importante relacionar-se com os outros periódicos que são publicados no mesmo tempo e na mesma cidade ou no mesmo lugar porque finalmente esta construção de um projeto do leitor político que se remite à competência com os competidores. E daí talvez a relevância da noção de Pierre Bourdieu como campo, porque evidentemente cada individuo atua em relação com nós e esse mecanismo de oposição, imitação, emulação, que talvez pode também funcionar no caso do estudo dos periódicos em um lugar e um tempo de dados. Então, justamente sobre essa questão, é interessante porque os periódicos eram fontes relegadas pela historiografia e hoje eles são amplamente usados inclusive com essas técnicas de análise sincrônica e diacrônica, ou seja, não é só o jornal, a empresa que importa, ou o seu editor, o que era muito comum, assim como se estudava o livro naquela perspectiva de autor e obra. O jornal também, quando estudado como objeto, normalmente se restringia ao editor e à sua publicação, ainda mais no século XIX, quando as folhas eram muito autorais, e hoje a perspectiva mudou muito, hoje não só se você se atém, por exemplo, a algum recorte mais específico, se é uma sessão, a imagem, a caricatura, o folhetim, por exemplo, você também tem que passar naturalmente pelo próprio jornal, pela análise do jornal, da empresa e vice-versa. é a articulação dessa análise em todos esses aspectos da produção, difusão, recepção, aí que importa. E, enfim, e autores, eu acho que mais recentes, como trabalhos do Alain Vaillon, Dominique Califat, Marielle Tarronty, aqui para citar apenas alguns, têm se debruçado sobre a especificidade dessa poética, tanto do conteúdo, mas também sempre entendendo o jornal agora não só como fonte para a história, mas também como objeto mesmo de estudo, e chegam a nomear esse período em que o jornal teve tanta centralidade como a La Civilización do Jornal, que é muito inspirado pelo termo do Lucian Feberman, Civilização do Livro, e o livro La Civilização do Jornal, saiu em 2011, acho que as pessoas têm acompanhado, então é interessante ver como há esse largo uso do conceito de representação por esses autores, justamente para entender um pouco mais sobre a pertinência do uso desses periódicos como, acho que, fonte para a história. E eu acho que aí a gente já cai também na questão quatro, que é justamente as relações entre as representações e o estereótipo, porque, afinal de contas, quem trabalha com imprensa periódica vai se debruçar, vai acabar se deparando com o uso muito recorrente desse tipo específico de representação, que é o estereótipo. Então, eu gostaria que o senhor pudesse falar um pouquinho sobre esses estereótipos que são imagens preconcebidas, padronizadas, em geral, carregadas de elementos estigmatizantes, como o senhor relaciona esses estereótipos, a ideia de estereótipo mesmo, com o conceito de representação? Acho que é a razão por a qual se citava ou mencionava o conceito de violência simbólica, porque me parece que o estereótipo é uma modalidade fundamental da violência simbólica. Em que sentido? Em sentido que o estereótipo impõe como natural, como transhistórico, como colectivo, comum, uma identidade construída fora da vontade ou da consciência ou da experiência dos individuos estereotipados. Me parece que aqui é uma operação ou um estereótipo que é uma operação de construir uma essência imóvel, perenna, permanente, que é uma redução dos indivíduos a uma propriedade social e uma propriedade social imposta desde fora. Neste sentido, o processo de estereotipização seria um processo de imposição de uma identidade única para os dominantes ou instituições ou indivíduos sobre os dominados. de esta maneira se poderia dizer que o estereótipo é como finalmente uma forma de classificação naturalizada dos indivíduos. De ali, os estereótipos raciais, sociais, nacionais, que são sempre uma operação de redução a uma só dimensão de uma pluralidade e movilidade do que é uma nação, um indivíduo, uma comunidade, e que é uma forma de violência, porque há posição desta redução como elemento de reconhecimento para todos os leitores de uma identidade que está assim mutilada e, como você dizia, estigmatizada. É uma aposta fundamental, me parece, no conflito do presente, no conflito ideológico tão forte a propósito de supostamente cancel e destruição de monumentos e símbolos. É fundamental por duas razões. Por uma primeira razão, porque há um rechazo forte por parte das vítimas dos processos de estereotipização contra esses estereotipos que circulavam, proliferavam nas imagens, nos anúncios publicitários, nos espaços públicos e uma raiz essencial desta protesta vontade de apagar e algumas vezes destruir esta encarnação simbólica dos estereotipos, se liga com um momento finalmente de voltar a encontrar do estereotipo dos que foram estereotipados. E, ao mesmo tempo, me parece que em algumas circunstâncias havia como uma reivindicação que utilizava o estereotipo em contra dele mesmo, retomando o lexico da estereotipização como finalmente uma afirmação de identidade, mais de uma identidade plural, móvel, complexa, foi o que apareceu, por exemplo, no século XX com o conceito de negritude, que foi utilizado por Leopold Sedar Senghor e por muitos escritores ou filósofos africanos, que queriam dar todo um conteúdo poderoso a uma palavra que havia sido transformada em uma forma de estigmatização, bem, o que apareceu com queer criticism, de transformar uma palavra estigmatizante em uma reivindicação de uma identidade que desborda de todas as partes ou que estava reducido na forma de estigmatização. Me parece que é um instrumento importante para descifrar a representação nos periódicos e as razões pelas quais havia este uso do século XIX da estereopitivização como estigmatização de todos os jornais e os periódicos antisémitos de França seria uma ilustração disso. E ao mesmo tempo, é uma ferramenta para compreender mais profundamente que os comentários superficiais, o que é importante no momento atual enquanto a reapropriação ou destruição das identidades impostas através dos estereótipos. Então, se vê que aqui o conhecimento histórico pode voltar-se em uma ferramenta para a compreensão do presente? Sim, os estereótipos eles têm também a vantagem deles terem uma comunicação rápida, então, acredito que a imprensa ela lança mão, a imprensa periódica, sobretudo o jornal, lança muito mão dos estereótipos, porque ele é facilmente compreensível, mas o problema é justamente, eu creio que, como o senhor explicou, o próprio conceito de representação, ele ajuda ali a desnudar esses conflitos que estão ocultos na construção desse periódico, nesses conflitos de grupos diversos, interesses diversos, que estão ali ocultos na construção do periódico, né, e eu acho que aí a gente termina, né, as nossas questões, para finalmente abrir para o público daqui a pouco, com a nossa última questão, que é justamente sobre as relações no periódico entre verdade, opinião e história, né, para puxar um pouquinho para o nosso contexto atual, né, que hoje, né, no reino das opiniões, quando distinguir uma notícia verdadeira de uma falsa se torna difícil, na medida em que a figura do mediador intelectual, né, o especialista, ele se torna cada vez mais rara, né, e até devido ao espaço dado, né, a população em geral, nas mídias sociais, que é um ambiente ainda mais polifônico do que o periódico impresso, né, e como a história das representações, professor, poderia, então, nos ajudar a refletir, né, sobre a natureza dessa comunicação midiática atual, nesse momento em que a ideia de verdade e de notícia falsa, né, está tão central, né, para ir definindo, né, uma representação mais do que nunca, né, que influencia, né, na nossa sociedade, né, que tem essa interface social aí muito marcada. Sim, a última pergunta, mas talvez a mais fundamental, porque a relação entre representação e verdade que está aqui presente, e me parece que que esta relação conhece uma transformação profunda como a comunicação mediática no mundo digital, e por duas rações fundamentais. A primeira ração é uma característica do mundo digital, e que é a separação entre o discurso e o soporte. Até lá, do computador, não está ligada com um conteúdo particular, permite receber ou mandar todas as classes de textos. A consequência desta separação é o apagamento dos critérios mais imediatamente visíveis, que construíam uma forma de ordem dos discursos a partir da identidade material ou editorial de cada discurso. E, por exemplo, para o discurso de conhecimento, dava uma garantia em relação com a identidade editorial ou a forma material, o livro, o tipo de livro da publicação. E esta realidade finalmente identica ao leitor que tipo de conhecimento mais ou menos controlado, comprovado, autêntico, podia esperar de tal ou tal vez de discurso, não somente no seu conteúdo textual, senão também em sua identidade editorial. Sabemos que no mundo digital é o mesmo soporte, nas mesmas formas que transmitir, produz, permitir receber todos os discursos, qualquer que seja. então, na primeira realidade, isso é uma realidade que devemos enfatizar, porque é a primeira vez na história da cultura escrita, que aparece esta separação entre um discurso particular e uma materialidade onde se escreve. Não era o caso do mundo dos rollos da antiguidade, não era o caso dos códices manuscritos, não era o caso dos livros ou periódicos ou revistas impressas. Primeira razão, segunda razão, é que o mundo digital ha produzido uma profunda transformação, não está produzindo, uma profunda transformação das práticas de leitura. Todas as observações mostram que é a leitura frente na pantalla e, muito geralmente, uma leitura acelerada, apressante, apressurada e, outra característica mais fundamental, uma leitura fragmentada que fragmenta. Dessa maneira, a relação entre o fragmento e a totalidade da arquitetura textual do livro que está desafiada. Este tipo de leitura que está a resposta e produzido, plasmado por as leituras dominantes no mundo digital, que são as leituras das leituras das leituras das leituras das leituras sociais. E se pode dizer que este tipo de leitura nos afasta da leitura que era suposta pelos livros, que era uma leitura que devia perceber, se não ler a totalidade do discurso que constituía o livro como gênero discursivo, e uma leitura que era uma leitura mais lenta do desciframento do texto mesmo. Por que tudo isso tem uma consequência sobre o tema que você planteou? É porque o que se é produzido é um deslocamento do critério de apreciação da verdade, da veracidade, da autenticidade dos textos. No mundo impresso, livro, revista, periódicos, este apreciação da verdade de um enunciado, uma afirmação, uma informação, esta apreciação se ligava com comparações, com verificações, com exames críticos. Se autentificava um enunciado saindo do enunciado para confrontar esse enunciado com outros que permitiam acreditar ou não, quando se trata de discurso de conhecimento histórico, científico, intelectual. O mundo digital, o critério ou a prática de autentificação se deslocou no veículo do enunciado, das situações, da enunciado. E a confiança que da verdade, que proporciona verdade, é uma confiança na rede de onde se encontra a afirmação ou a informação. E como han mostrado também as observações sociológicas sobre as leituras digitais, geralmente, o leitor não se preocupa de um critério externo de veracidade, é suficiente a confiança na rede onde han encontrado a afirmação ou a informação porque compartilha esta rede com outros e há como uma forma de confiança recíproca. O resultado deste deslocamento do exame do enunciado até a confiança na enunciação são, evidentemente, preocupantes porque foi à condição de possibilidade da circulação ampla das teorias mais absurdas, à condição de possibilidade do que vemos em vários países do mundo reescrit ou à produção de falsificações históricas e, finalmente, também das manipulações políticas que têm utilizado este tipo de veículo, este critério de confiança, esta forma de estabelecer a verdade para mobilizar os afeitos, os preconceitos e as frustrações dos participantes nas redes sociais. O análise de algumas eleições mais ou menos recentes em um lado do Atlântico demonstraria isso. Daí, estamos frente, me parece, a um duplo perigo para o conhecimento e para a democracia. Talvez vamos a discutir das respostas possíveis para tomar estes perigos. Me parece, evidentemente, que uma resposta seria manter as produções, instituições, formas próprias da cultura da empresa, porque está aberta a tipo de leitura quando se fala de livro e tipo de crítica quando se fala de periódicos diferentes do que descrevia em relação com o mundo digital. E talvez, mais fundamental ainda, seria a presença de um ensino do mundo digital nas todas as instituições que podem desempenhar um papel de formação dos leitores na escola, com certeza, mas também nas bibliotecas ou as mídias. Me parece que aqui estamos frente a um desafio profundo que começa com a transformação técnica do mundo impresso ao mundo digital, mas que implica transformações do que chamamos de leitura. Não é a mesma coisa a leitura de um livro impresso e a leitura das mensagens das redes sociais. Mas esta diferença que até agora estamos em favor da segunda leitura tem um efeito sobre todas as leituras e finalmente tem um efeito sobre a maneira através da qual um leitor acredita, considera como verdade o que é leído ou que está lendo informação ou afirmação. Então, mas aí, professor, quando a gente pensa, por exemplo, no grupo do WhatsApp ou então nas bolhas do Facebook, não sei se o senhor entende é a ideia de bolha, são grupos que se relacionam ali entre si, que compartilham as mesmas mensagens, então a credibilidade do emissor da informação acaba passando por esse vínculo pessoal, coisa que não existia no formato, por exemplo, do impresso periódico mais tradicional, em que o papel do mediador seleciona essa informação e dá credibilidade, como o senhor falou, então acho que esse é o grande desafio desse momento, compreender como que esse circuito de informação ele cria credibilidade, por isso tem tanta repercussão, por exemplo, nas eleições, enfim, na difusão dessas teorias terra plana, etc. Sim, mas é uma realidade ambivalente, porque o que você descreve adequadamente pode ser ao serviço de um troco de experiência, de conhecimento e desta maneira permitir uma construção coletiva de saber. E havia muitos aspectos do mundo digital que tentavam aproveitar essa possibilidade, de uma construção coletiva imediata por troco de conhecimento entre os indivíduos que participam da mesma rede ou do mesmo projeto, por exemplo, de Wikipedia, e ao mesmo tempo essa realidade que há transformado o mundo digital como o mais poderoso instrumento de difusão das teorias absurdas, das falsificações históricas e, como temos visto, das manipulações políticas. Então, devemos nos remitir ao famoso texto de Walter Benjamin sobre a reprodução mecânica da obra de arte e que pode ser o serviço de uma forma de democratização do conhecimento e pode ser, no caso de Walter Benjamin, escrito em 1935, ao serviço da ditadura. sobre essa questão da informação sobre o meio digital, tem uma questão aqui do Rubens Baldino Neto, deixa eu mostrar aqui, como compreender então o papel da materialidade dos impressos na era digital, quer dizer, não é impresso, porque, enfim, pode até ter sido originalmente impresso, mas acaba indo para o meio digital e aí acaba caindo nesse circuito do qual o senhor falava agora, desse circuito que acaba liberando a notícia dessa, enfim, desse lastro, esse lastro do produtor, ainda que o impresso quando vai para o digital ele tem uma outra lógica, um pouco diferente da rede, mas acaba circulando também. Tanto para o livro como para o periódico é a mesma pergunta. Ambos têm uma materialidade no mundo impreso que conhecemos. Você tem muitos livros detrás da tela, eu também, e aqui imediatamente vemos que o livro ou o periódico se remite a uma forma material. E esta forma material está ligada com, no caso do livro, a outra definição do livro, o livro de Humberto Eco, o livro de Stendhal, uma obra, e o caso do periódico se liga diretamente com a intenção editorial na sua coerência, não seu projeto. No mundo digital desaparecem ambos. Por um lado, evidentemente, no mundo digital está totalmente afastado da realidade matéria do livro ou do periódico. Ainda quando se trata de uma reprodução digital. A reprodução não é objeto e, desta maneira, há como desaparecimento da materialidade de ambos. O que se deve dizer, que é que esta desaparição do livro impresso no mundo digital não significa desaparição do livro impresso ou do periódico impresso. E, particularmente, os livros vemos que, salvo nos Estados Unidos, os livros eletrônicos representam menos de 10%, algumas vezes, menos de 5%, ou 6% do mercado do livro. E, apesar de suas dificuldades econômicas, muitos periódicos, muitos jornais seguem proporcionando uma edição impressa. Enquanto à segunda dimensão, aqui também há uma preocupação, uma transformação, porque o livro impresso era o lugar de inscrição de uma totalidade, de uma arquitetura textual, na qual cada elemento desempenhava um papel, na narração, na demonstração, na argumentação. Quando frente à tela, como dizia, a leitura segmentada que segmenta pode criar uma forma de autonomia do fragmento, deslocada, descontextualizada, e para as obras que foram escritas na lógica da arquitetura discursiva, pode produzir, evidentemente, uma forma de anacronismo ou mutilação. E, enquanto aos periódicos, o que pode desaparecer, as revistas, nesta forma de leitura, e a compreensão do projeto total. Hemos visto que a leitura das revistas eletrónicas é uma leitura de artigos separados do número da revista onde foram publicados. E, desta maneira, o contexto é outros artigos sobre o mesmo tema em outras revistas e, não mais, o contexto do artigo com outros artigos na mesma revista com temas diferentes, mas que expressavam por sua intertextualidade, sua coexistencia textual, uma intenção que estava visível para o leitor. De aí uma incerteza em quanto às revistas, como revistas, não como uma série de artigos que se podiam ler separadamente. observação era muito aguda quanto à ideia da lógica, porque, como dizia, a lógica de todas as instituições do mundo impresso, jornais, bibliotecas, livrarias, e é uma lógica espacial, é uma lógica de passagem, de viagem, e desta maneira se vai entre espaços de uma libraria a outra, de um estante de uma biblioteca a outra, e de um artigo a outro na página do periódico, é a lógica da viagem, e desta maneira permite encontrar o inesperado como numa viagem. A lógica de todas as formas eletrônicas é uma lógica totalmente diferente, uma lógica temática, topica, e finalmente algorítmica, é o que explica porquê com esta lógica que finalmente de tipo geratisar um tema, um tópico, uma rubrica, uma palavra chave, que se pode prever o que o leitor vai buscar, e é um argumento essencial para todas as empresas como Amazon ou Google utilizando esta lógica algorítmica para vender espaços de publicidade. Então, temos um elemento para seus recursos enormes. De esta maneira, se vê que o que devemos refletir é sobre estas duas lógicas, porque a segunda permite encontrar mais rapidamente o que se busca. A primeira permite encontrar mais lentamente o que se ignorava. São duas formas de relação diferentes, não quero dizer que uma é melhor que a o que é importante é manter sua coexistencia. uma produção, um artefato cultural desses não substitui o outro, mas a nova lógica revolucionou bem as novas formas de leitura, além do hipertexto, essa fragmentação e a descontextualização que o senhor falou, são muito centrais e se relacionam com a questão também outra questão do próprio Rubio Baldino que ele coloca no livro Desafios da Escrita, que é esse livro aqui, o senhor menciona a revolução da escrita digital enquanto mudança na ordem das razões, Então, como isso se relaciona com as práticas de representação hoje, creio que tem a ver com o que o senhor respondeu, mas talvez o senhor queira fazer mais alguma observação. Sim, porque é um matiz contra o diagnóstico abrupto que havia estabelecido para alertar quanto aos perigos que me parecem existir hoje para o conhecimento e para a democracia, é um matiz porque evidentemente a publicação digital permite ordem da razão queria dizer por um lado do lado do produtor de um testo a possibilidade de utilizar e mobilizar técnicas de demonstração que se poden liberar da logica sequencial da escrita se vê que se pode na demonstração multiplicar os hipertextos introduzir imagens músicas sonidos palavras vivas no texto da escrita do texto há toda uma possibilidade de construir uma argumentação racional a partir de recursos possíveis no mundo da cultura impressa e do lado do leitor se vê que esta nova forma pode proporcionar critério de avaliação do que se lê os historiadores por exemplo citando o leitor pode verificar a citação se o texto da qual foi extraída existe uma forma digital os notas de rodapé com referências a livros lidos pelo historiador podem ser controladas também para o leitor se tem tempo e possibilidade de ter acesso à forma digital da referência bibliográfica então será como uma proposta epistemológica interessante em quanto à ordem da demonstração e em quanto às possibilidades das leituras isso é verdade mas o que me chama a atenção efetivamente é que no mundo digital esta forma de publicação de livro com os inaspas digitais é um setor muito marginal em relação com a proliferação textual iconográfica e fotográfica das redes sociais e isso é também uma novedade em primeiro lugar porque é a primeira vez que é o mesmo soporte entre um soporte da leitura e da escrita os livros não esperam necessariamente que você vai escrever na composição tipográfica e os objetos da escritura na carta ou caderno não eram contextos impressos então hoje com a existência no mesmo espaço do escrever e do ler se há produzido uma nova realidade cultural e no inglês se utiliza a palavra readers para escrever e ler juntos esta nova esta nova articulação entre escrever e ler nos introduz uma nova forma de pensar a cultura escritura é isso que está dominante do mundo digital que permite pensar tanto as fantásticas possibilidades oferecidas ao mesmo tempo grandes perigos que nos ameaçam falando em perigo professor eu vou então projetar aqui a pergunta da professora Tânia da Costa Garcia ela também é professora de história na Unesp e ela aproveita então a discussão para perguntar como que o senhor vê o paradoxo entre a possibilidade de romper com os monopólios de mídia e ao mesmo tempo estarmos submetidos a construção de narrativas qual o impacto sobre a democracia incrível que ela também fale não só dessa mídia então normativa como aquela que nasce como alternativa a grande mídia mas que também acaba muitas vezes se enveredando ainda nessas produções paralelas e aqui paralela eu uso nesse sentido pejorativo porque tem um o canal um grupo o revisionista no Brasil que se autentitula Brasil Paralelo que é revisionista e negacionista e que eles têm um forte aparato midiático então eu creio que de alguma maneira isso se relaciona então por favor sim o paradoxo é dentro esta realidade técnica mesmo porque por um lado como você como está afirmado adequadamente há como um monopólio das grandes empresas sobre os mídias e evidentemente um esforços para manter uma forma de pluralidade contra este processo de monopolização cada legislação na Europa tenta defender esta pluralidade contra esta monopolização e particularmente para as empresas que são quase incentivas ou que não pagam os impostos em cada país onde são presentes e ao mesmo tempo e ao mesmo recurso técnico que permitia a pluralidade das narrativas narrativas que eram narrativas que podiam propor formais de aproximar-se da história do mundo social das realidades que eram mais livres mais invencivas e que não obedeciam as necessidades das empresas multimídia é uma ambivalência forte e acho que por um lado do lado da política da legislação se pode tentar limitar este processo de monopolização e dentro ou fora do mundo digital de encontrar as maneiras de defender ou soportar toda a pluralidade da produção e circulação da narrativa passa por uma proteção da edição passa por uma possibilidade de manter uma liberdade da comunicação digital sem necessariamente permitir que todos os conteúdos particularmente racismo antisemítismo mentiras históricas manipulações seja amplamente circulado é um equilíbrio muito inestável e difícil mas que nos remete à profunda originalidade da técnica que nos permite conversar esta tarde mas que também como você dizia pode multiplicar ao infinito os piores discursos sobre esse tema a professora Maria Stefanu da Universidade Federal do Rio Grande do Sul ela vai perguntar sobre a questão dos dispositivos se eles são reinventados nos textos digitais então por exemplo legibilidade e persuasão Christian Jurro e estratégias discursivas da rede de redes difamatórias e aí no caso Robert D'Arton que é sempre a nossa referência então gostaria de agradecer Maria Stefanu que conheço é uma observação muito interessante porque evidentemente permite pensar que há formas de continuidade e que alguns dispositivos propriamente discursivos se podem deslocar de uma mídia a outra minha reticência para esta forma de continuidade é que o diagnóstico sobre tecnologia digital nos obriga a identificar ruptura mais forte que todas as rupturas que você mencionava quando falava da invenção da imprenta ou da invenção do codex ou das revoluções das leituras no século 19 ou antes 18 aqui há esta separação entre o conteúdo e o soporte que produz consequências que talvez não temos imediatamente ou totalmente entendidas por exemplo com os dois exemplos primeiro os segredos difamatorios de Robert Danton e verdades que não aparecem no que dizia em termos de falsificações históricas ou de manipulações políticas não aparecem com internet e uma parte da obra de Danton se encontra dedicada a seguir estes fenômenos no século 18 mas o que se modifica a escala da possibilidade de circulação das transformações de falsificações ou difamações e há como uma mudança da escala e se se fala tanto das difamações digitais das fake news e também das manipulações eleitorais através do uso das técnicas digitais por exemplo o WhatsApp se vê que há uma descontinuidade não nas formas senão na capacidade de persuasão ou que não pode conduzir a observação a partir do trabalho de meus amigos e é verdade também que existia estas formas de persuasão que devem fazer claro que há mensagem que importe mas também aqui como dizia este processo de persuasão no mundo da cultura impressa no século XVII se podia encontrar elementos de crítica de resistência de reticência à credibilidade quando se a descrição da leitura a crítica da maioria dos que utilizam as redes sociais é verdadeira e adequada se vê que desaparecem estes criterios fora dos enunciados permitindo verificar os então eu também aqui uma transformação de uma forma aparentemente idêntica pela possibilidade ou obrigação da técnica tem um outro comentário que é do João Carlos Corso que eu acho que também entra aqui nessa discussão porque ele se relaciona com essa questão das bolhas sociais então antes anos passado a verdade relacionava-se com a autoridade que discursava ou a instituição que promovia o discurso e hoje a verdade ela se encontra nessas bolhas digitais ele pergunta inclusive com a contestação do saber universitário do saber científico talvez um pouco o mesmo caminho de resposta porque é verdade absolutamente verdade que na sociedade por exemplo da primeira e da moderna havia uma verdade identificada com uma ortodoxia que da qual uma instituição estava garantida pode ser a universidade pode ser a igreja católica ou outras igrejas então havia como uma forma de autoridade sobre a verdade que funcionava através de proibição das verdades alternativas que era considerada como heterodoxia etc e havia também uma imposição desta verdade autorizada pelas instituições das autoridades que imponia então isto é absolutamente verdadeiro o matiz é que neste momento como sabemos sempre existia uma possibilidade e uma realidade de distância tomada em relação com esta verdade da autoridade as condenas dos índices da Inquisição Romana ou das facultades de teologia não impediram a circulação dos textos condenados e também é um outro tema para o século XVIII de nosso amigo Danton a possibilidade a pesar da censura monárquica na França de uma ampla circulação dos textos considerados no momento como filosóficos era o vocabulário o léxico dos editores e definia tanto o pensamento das luces como uma forma de literatura difamatoria escandalosa no mundo digital ambivalência que foi já comentada por uma participante de nosso encontro por um lado é verdade se posso dizer que a possibilidade de estabelecer conhecimento fora do conhecimento legitimizado pelas instituições existia era a capacidade finalmente de democratização do conhecimento que permitia esta forma de comunicação acessível a cada um ou quase cada um porque existem custos e competências para usá-lo mas é verdade que havia aqui uma possibilidade e sempre pensava nos primeiros tempos de reflexão sobre o mundo digital que era como uma técnica ao serviço do que soñava Kant quando pensava que o progresso da humanidade dependia da capacidade de cada um de atuar como leitor e como sabio porque se podia trocar os conhecimentos a partir da leitura e através da escrita mas hemos visto que talvez 10 ou 15 anos depois deste soño Kantiano do uso da internet que por várias razões o monopólio de novas autoridades as empresas que monopolizam a comunicação e também em relação com as novas formas de leitura que se aplazam nesse mundo a mesma técnica que podia ser uma resposta democrática o controle o controle ou control as autoridades do conhecimento se ha voltado como dizia o poderoso instrumento da circulação das mentiras das falsificações das manipulações então de novo Benjamin uma ambivalência as técnicas não são em si mesmas não definem em si mesmas o sentido democrático ou autoritario monopolizado ou democratizado é o que a sociedade os indivíduos os grupos fazem em um conflito que não necessariamente é igual que define o sentido da técnica e hoje me parece que estamos frente a um uso inquietante dessa nova técnica daí reações evidentemente a vontade de não permitir nas redes sociais inclusive por parte das empresas que controlam Facebook WhatsApp Instagram uma necessidade de uma forma de controle e controle não sona bem quando a gente está em favor das libertades mas quando essas possibilidades são ao serviço do que é um perigo para o saber e que é um perigo para o funcionamento racionário da democracia me parece que se necessita é um debate central para esse momento que a gente está vivendo muito perigoso que não é só no Brasil o Brasil está na vanguarda digamos assim eles vêm e a gente tem que rir para ver se a situação não anda fácil então aí tem mais algumas questões eu vou tentar juntá-las porque a gente tem pouco tempo e tem tem uma do Elvis Katz que é do âmbito da produção do discurso e tem da Tainá que é do âmbito da recepção então eu vou fazer as duas juntas porque eu acho que já dá para fazer uma mesma resposta o Elvis ele pergunta qual a relação que o senhor observa entre os conceitos de representação e discurso sobretudo em Foucault então não é uma uma questão muito simples assim de responder sucintamente mas acredito que o senhor pode dar algumas dicas de como resolvê-las e a Tainá ela pergunta sobre a questão que todo historiador da leitura quer saber quem é o leitor afinal de contas então porque a gente às vezes se atém muito ao suporte à emissão da informação às vezes à distribuição mas de fato o leitor ele continua esse nosso querido desconhecido esse nosso desconhecido então é que como compreender a recepção dos leitores de um jornal sem ter acesso às cartas dos próprios leitores enfim algum registro seria um tipo de recepção nesse caso análise da recepção dos leitores embutido no próprio texto da produção que é uma técnica que a gente se utiliza quer dizer aquilo que o produtor pensa imagina como público alvo e se direciona e eu acho que a isso se relaciona também com as suas análises dos prefácios dos prefácios do livro aquilo que o autor pensa que vai ser o seu leitor e depois qual que é esse leitor real então por favor posso começar com a segunda porque decisiva que são as fontes para a história da leitura a partir de há uma primeira diferença entre os que estudam historiadores sociólogos antropólogos leitores que podemos encontrar e os que trabalham sobre o passado quando se é uma pesquisa que pode acolher testemunho sobre a leitura se vê que aqui podemos desempeñar uma estratégia de pesquisa que pode usar técnicas da sociologia formularios dirigidos aos leitores encontros com os leitores utilizando todas as técnicas da história que tem seu próprio código metodológico porque não é porque se pode encontrar o que alguém está dizendo sobre suas leituras que necessariamente esse discurso corresponde às suas práticas porque inclusive nessa situação apresentar-se como leitor é uma forma de representação de si mesmo para os outros ou para o pesquisador de esta maneira se vê que deve estar muito cuidadoso com essas técnicas que permitem talvez de maneira excepcional se pensa na história da leitura desde Sumer à Grécia antiga que permitem encontrar os leitores e finalmente o que dizia a pergunta de construir resposta mas quero enfatizar isso com uma prudência que introduz necessariamente a questão da representação da auto representação da representação do leitor por exemplo se averiguou verificado que muitas pessoas das classes mais populares diziam que nunca leiam quando havia uma entrevista com um sociólogo ou um historiador e quando se fazia com a mesma pessoa entrevista na sua casa por exemplo se veia que havia materiais para ler mas materiais que não era considerado como suficientemente legítimos pela pessoa entrevistada para dizer que estava lendo então é uma primeira perspectiva que deve estar na perspectiva de muitos dos participantes que trabalham com o presente sobre o presente para uma perspectiva histórica as coisas são mais são complicadas mais não sei mas são complicadas de outra maneira porque que são as fontes da história da leitura livro ou periódicos o que os leitores han escrito a propósito de suas leituras cartas diários íntimos memórias evidentemente aqui também a dimensão da representação de si mesmo está absolutamente fundamental mas que se restringe a categorias sociais limitadas elites intelectuais sociais culturais uma outra fonte que não me parece poder estar utilizado para imprensa os diários os periódicos os jornais os periódicos é o que os leitores han escrito nos livros que han lido e nos últimos anos se han desenvolvido muitas pesquisas a partir das marginálias do que está escrito de maneira manuscrita nos livros impressos e finalmente há uma fonte que se limita um pouco ao que dizia sobre a caricatura que supõe um preconhecimento que permite descifrar as alusões seria esse leitor que você mencionava o leitor implícito seja desenhado pelo autor nos textos preliminares da obra por exemplo o prologo ou a advertência ao leitor ou no caso dos periódicos a publicação de cartas verdadeiras ou fingidas de leitores no correio dos leitores mas que se remitem seja porque são verdadeiras autênticas ou são inventadas pelo periódico se limitem a um conjunto de expectativas de normas de conhecimento que parece definir o marco da recepção do periódico é muito difícil complicado de estabelecer esta história mas sempre se deve ligar traços ou expressões mais ou menos diretas por parte de leitores que têm escrito algo a partir ou a propósito de sua leitura é uma identificação dos códigos compartilhados pelas várias comunidades de leitores tal como aparecem no discurso sobre a leitura discurso sobre a leitura nos livros e periódicos mesmos o discurso sobre a leitura fora dos objetos escritos que são o discurso normativo da pedagogia didáctica das autoridades etc. É um entrecruzamento entre todas estas possibilidades de aproximação que permitem construir me parecer diagnósticos sobre historicidade e a pluralidade das práticas de leitura A primeira pergunta era sobre representação e discurso Son palavras l'hemos visto um pouco para a representação discurso mereceria muito análise Quando se fala de representação como devemos esquecer que as representações se organizam e dirigem seja na forma textual de discurso no sentido clássico da palavra ou bem através das representações icônicas iconográficas e dessa perspectiva o discurso seria uma modalidade possível da produção e transmissão dos discursos A noção não é tão importante no Foucault acho que se encontraria mais no contexto das palavras e a epistemologia da primeira edad moderna que é uma epistemologia da representação que podíamos ver Foucault trabalhando com esse conceito mas como um conceito histórico que deve decifrar para definir uma episteme particular que é como uma categoria analítica tal como faziam Louis Marin ou Pierre Bourdieu acho que se ler a ordem do discurso por exemplo não se encontra imediatamente a categoria de representação como conceito instrumental acho que para Foucault a categoria era fundamentalmente como uma categoria do que descrevia no primeiro momento da conversa e que era representação como um conceito chave essencial da primeira e da moderna politicamente e socialmente essa discussão dava uma outra palestra só sobre discurso e representação realmente é encantador muito interessante a questão a gente tem algumas questões professor mas eu não sei como é que o senhor está se o senhor tem tempo de responder um pouco mais mas podemos fazer uma outra isso a gente faz outra mas aqui olha tem duas últimas isso o Marcelo Sabino ele pergunta como se falarem confronto de verdade entre o escrito e o lido em frente às ausências de textos escritos inventa-se uma nova verdade a partir do digital do falado e até essa oralidade que é muito presente das redes acho que ela é muito calcada na lógica do oral e ele ainda continua nesse sentido um esvaziamento do poder da palavra escrita no sentido de estudos científicos e teóricos existem tem outras perguntas mas elas não são não se relacionam diretamente com o tema sim a Luciana Cavalcante também faz uma questão importante que é como o professor compreende o uso das práticas de representação pelos nacionalismos que surgem tão extremistas nesse momento no mundo então acredito que infelizmente agora a gente não pode fazer mais questões porque já estamos no adiantado do tempo essa palavra terminar com o conceito que foi no começo a verdade é sempre que a pluralidade do que a verdade seria um tema infinito e não somente para uma outra conversa mas muitas outras aquilo é pensado em um sentido simples a verdade como o discurso que está adequado com o que foi ou o que é desta maneira a verdade da da ciência é a capacidade de um conhecimento de responder à construção do objeto e que se autentifique ou que se valide por sua capacidade efetiva de intervenção sobre o mundo natural no caso da história a verdade é o discurso que a partir de critérios próprios da disciplina histórica escolha das fontes escolha de provas estabelecer um conhecimento que é adequado com o objeto fragmento do passado do qual é um objeto nesse caso para a história esta definição da verdade é a verdade que dá tanto Carlos Ginzburg considerando que há uma compatibilidade entre formas retóricas e provas da verdade do discurso que se adequa à realidade passada como de Michel de Certeau inclusive em um livro dedicado à escrita da história há uma definição da dimensão científica e usa ela a palavra da história quando se somete ao critério de prova quando recorta um objeto construiu o objeto e quando mobiliza as técnicas próprias as operações específicas da história tudo isso verdade da história permite o rechazo das falsificações e isso desde o século XV até agora desde Lorenzo Vala até Pia Vidal e a verdade científica que permite desmentir as teorias mais absurdas desde Galileo até a física nuclear que que não significa que não há historicidade há uma historicidade Galileo não praticava a ciência como agente do ciclotrônio em Ginebra Herodoto para estar mais perpétuo do século XVI Lorenzo Vala ou os eruditos do século do Renascimento não praticava a história como Fernand Brudel ou como os historiadores contemporâneos então então reconhecer a historicidade das noções dos instrumentos das máquinas vai de par com reconhecer a capacidade científica do discurso histórico ou do discurso científico e essa articulação que é absolutamente fundamental e que é a ferramenta contra por um lado evidentemente a ideia de verdade eterna e do outro lado mais necessário hoje que é uma possibilidade de resistir desvelar a falsificação teorias científicas que circulam massivamente em menação aceitadas geralmente pelos científicos e teorias históricas que nesse sentido são mais peligrosas por que perigosas porque evidentemente se transformam em ferramentas de combate político e a denúncia nesse caso é a denúncia que permite conhecimento e democracia e de aí a sua dimensão epistemológica e sua dimensão cívica para mim é uma associação absolutamente imprensidível Muito obrigada professor as suas reflexões são muito estimulantes para nós e eu me junto aqui a alguns comentários que foi um momento de respiro para a gente nesse e aqui literalmente nesse momento que falta ar para tantas pessoas de maneira trágica um respiro nesse momento tão difícil que a gente está vivendo e realmente ele caiu o professor caiu né ele caiu vamos ver se ele entra mas aqui ficam os nossos agradecimentos eu vou enquanto isso apresentando aqui a equipe que organizou aqui está a Isadora Mutarelli que é mestre em história pela Unesp que é monitora que ajudou aqui no backstage em toda a organização a Ana Paula Neves também que ajudou que é que está na organização oi professor o senhor caiu e a gente estava apresentando a gente apresentou aqui eu estou apresentando o pessoal que ajudou na organização do evento o Matheus Polito também é aluno da história todos são da história né a Ana Paula da mestranda o Matheus é graduando a Isadora já é mestre e que todos ajudaram aqui na organização e gostaria de também agradecer muito as pessoas né que vieram hoje aqui nos ver ouvir o professor Chate que é como eu disse né sempre traz reflexões muito estimulantes para a gente a gente sempre aprende muito com ele né e bom acho que várias questões ficaram em aberto algumas não foram feitas algumas ainda podem ser desdobradas e espero poder contar com o senhor aqui em outras vezes né essas aulas maravilhosas muito obrigada mesmo pela sua gentileza e generosidade aqui de partilhar com a gente os seus conhecimentos né todo o prazer foi meu muito obrigado pelo convite muito obrigada e eu conheci o senhor o senhor falava espanhol né e agora o senhor fala super bem português muito muito legal né porque eu acho que as pessoas também é muito estimulante olha o pessoal tá dando parabéns aqui é o senhor excelente palestra eminente palestrante todo mundo é muito feliz e enfim a gente os erros no português a gente está muito amável para ignorar ou esquecer algumas vezes como você disse a presença do castelhano me faz cometer erros não mas são completo bom mesmo porque quem fala português estende muito bem em espanhol né o contrário nem sempre é verdadeiro mas são muito poucos e realmente é fabuloso ver né como o senhor aprendeu acho que essa proximidade com o Brasil também ajudou e olha muito obrigada pelas suas reflexões tão importantes né nesse momento para a gente refletir eu acho que sobre sobre tudo esse conceito mesmo né de verdade real que são tão problemáticos né esses conceitos em história como aprender esse passado esse passado tão recente e lidar com isso né lidar com com essas notícias falsas né e qual que seria a contribuição a nossa contribuição como pensadores né para para tentar dirimir né essa ameaça cada vez maior né sobre nós tinha até uma questão sobre isso sobre a questão da educação que eu não acabei não fazendo que umas pessoas colocaram é difícil a gente pensar né em como formar então essa capacidade crítica é do dos leitores dos ouvintes enfim da recepção né em meio a a essa decadência né da educação da formação mesmo né da dificuldade da formação própria dessa capacidade crítica né então é difícil a gente pensar nisso ainda mais em um país como o Brasil que já tinha muitos déficits educacionais né mas bom eu acho que aqui está o papel da universidade pública né aqui está o papel da ciência né em tentar combater né essas versões falsas né do que é o passado e da verdade porque afinal o real existe né e ele está aí mesmo que ele só possa ser aprendido pela representação então como aprendemos muito obrigado e muito obrigado para isso muito obrigado professor tchau boa tarde boa tarde boa tarde muito prazer foi um prazer até logo